Vamos ao sul do estado agora, um sujeito que foi condenado a 48 anos de prisão por ser o mandante de um duplo homicídio em Tubarão. Caso que foi notícia na época que no Cidade Alerta agora volta com o desfecho da sentença dada pela justiça. Vinícius Siglitz, um ótimo início de semana, uma boa noite de segunda-feira. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Siglitz. Uma boa noite, Zanotto, um ótimo início de semana para todos ligados no Cidade Alerta. Bom, agora sim chegou a resolução deste caso, este julgamento aqui no sul do estado de Santa Catarina. Este homem de 34 anos foi condenado a 48 anos e 6 meses de prisão por ser o autor intelectual de dois homicídios qualificados aqui em Tubarão, no sul do estado. O crime aconteceu em julho de 2021 e o homem foi preso em março de 2022. Segundo a denúncia com a ordem do réu, uma terceira pessoa foi até a casa dessas duas vítimas no momento em que estavam dormindo. O criminoso atirou duas vezes contra ele, segundo a investigação da Polícia Civil. As vítimas estavam acompanhadas de duas mulheres que testemunharam este crime. Segundo as informações apuradas pela polícia, a motivação deste crime seria vingança. Por quê? Conforme a justiça, os dois homens mortos haviam furtado uma arma de fogo, munição e também um colete balístico deste acusado. O réu então foi condenado a 48 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado por homicídio duplamente qualificado por esse motivo torpe e também um recurso que dificultou a defesa dessas duas vítimas por duas vezes com o agravante de reincidência e também de fato ter sido o autor intelectual desses crimes. Lembrando que a decisão agora cabe recurso, segundo informou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e o suspeito de executar esse crime, executar essas duas mortes, ainda não foi identificado.